E aí E aí E aí E aí Então velho Márcio aí ó Tomando um cafezinho na madruga A máquina acabou de chegar aí ó Ricardo Freude Aí ó Vamos embora Vamos aqui galera O carro já encostou aqui na limpeza Pra fazer Daquele velho banho na máquina Como diz o nosso amigo Wilton Roberto Buzzi Vamos por cá Máquina 5870 De Campinas Para a vitória da conquista Como diz o que é que é que o que é a Flash En mama É Boa Um O que é que é que é Cabina Que é que é do que asے бабcinha T Que Bond Divorce Qu expectation De Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, meu parceiro. Valeu, irmão. Tchau.